Música Trouxemos um novo imóvel aqui para essa região, uma das regiões mais populosas da cidade de Salvador, uma nova prefeitura-bairro com todos os serviços, com a novidade de termos uma base avançada da Guarda Municipal, iniciativa que a gente quer espalhar pelas outras prefeituras-bairro de Salvador. E, sobretudo, comemorando essa marca extraordinária de 6 milhões de atendimentos realizados pela prefeitura-bairro em nossa cidade, um serviço, infelizmente, de um sucesso e cada vez com maior resolutividade, ou seja, podendo dar respostas mais rápidas e eficientes à população de Salvador.